Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia em primeira mão para o canal do YouTube. Vistas panorâmicas, diz assim VN Notícias na Pedra do Curral Novo, Jiquié, Bahia. Essas vistas panorâmicas com altura de mais de 100 metros de altura. Aí você vê as lindas paisagens, as panorâmicas, lindas paisagens da Vista de Jiquié, cidade do sudoeste do estado da Bahia. Essa é a Pedra do Curral Novo. Eu estou em cima da Pedra do Curral Novo. Aquelas casas lá embaixo que o governo cedeu para aquelas pessoas de baixa renda. aí é casa, é minha casa, é minha vida. Olha o nome aí, Pedra do Curral Novo. Jiquié, Bahia, Brasil. Amostrando essas lindas paisagens para o canal do YouTube. Vista panorâmica de cima da Pedra do Curral Novo. Jiquié, estado da Bahia. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Jiquié, estado da Bahia, para o VN Notícias. Ative o sino e inscreva no meu canal Tudo Ok.